A empresa brasileira de Correios e Telegrafos também assinou um acordo de cooperação com o Ministério da Cultura que prevê a seleção dos projetos culturais a serem patrocinados pelos Correios e avaliados pelo Ministério para receberem benefícios da Lei Rouanet. O edital disponibiliza cerca de 10 milhões de reais para artes cênicas, dança e teatro, artes visuais, artes integradas, audiovisual, humanidades e música. As inscrições ficarão disponíveis até o dia 1º de março no site dos Correios.